Os integrantes da Câmara Sênior realizaram no dia 3 de julho a reunião mensal. Eles foram divididos em grupos para discutir a atual situação da rede de atendimento à saúde do idoso em Juiz de Fora. Algumas demandas foram destacadas durante a dinâmica. Nós fizemos aqui dois itens. Fizemos o primeiro, que é a marcação de consulta, que tem que agilizar. E o segundo item é também agilizar a marcação de consulta com especialistas e os exames, que não marcam. Tem pessoa que está na fila há dois anos para fazer um exame especializado. A ausência de medicação nas unidades de saúde, a ausência de alguns responsáveis técnicos, por exemplo, em algumas unidades que é o farmacêutico. A necessidade de que o programa Saúde da Família possa contemplar idosos que estão impedidos de se deslocar até as unidades básicas de saúde. Na próxima reunião a gente volta a debater esse assunto. Se precisar de mais esclarecimentos, a gente vai trazer alguém de fora para poder falar para eles. E é fechado então essas demandas, essas necessidades, essas sugestões que eles vão trazer. A gente vai encaminhar para a comissão do idoso. No encontro, também foi apresentada a nova presidente da Câmara Sênior. O que eu pretendo fazer é ajudar os idosos dentro daquilo que eu puder, lançando planos que a gente tem para tornar a vida do idoso melhor, tanto na locomoção como nos ônibus.